E outro acidente inacreditável foi flagrado por Câmara de Segurança de Londrina, em pleno centro da cidade. Nas imagens, um caminhão desgovernado descia uma avenida, acerta uma moto, depois derruba o portão do museu e continua descendo. O caminhão só foi parar após bater contra um ponto de ônibus. Por sorte, apenas três pessoas ficaram feridas, todas com lesões leves, incluindo o motociclista. Coloca na tela da informação. Nas imagens da Câmara de Segurança, o flagrante de um acidente impressionante. O centro da cidade está movimentado. Veículos e pedestres passam pela esquina. De repente, o caminhão desce a rua desgovernado. O motorista tenta fazer manobras para desviar, mas acaba atingindo o motociclista e destruindo o portão do museu. Depois, ainda bate contra a parede que está a câmera, que é quebrada e para de registrar imagens. Veja novamente o momento em que o caminhão acerta a moto e invade o pátio do museu. Tudo aconteceu exatamente aqui, neste ponto. Veja que o caminhão desceu essa rua, que é de fato uma ladeira, mas esse não é o detalhe pior. O pior é isso aqui que você vai ver. Veja a quantidade de ônibus que passa por aqui, porque o terminal fica a menos de 50 metros desse ponto. Portanto, uma grande tragédia poderia ter acontecido aqui. O fato é que o caminhão entrou ali, no pátio do museu, e só foi parar na avenida lá embaixo. É terrível, né? Eu pego o ônibus aqui, direto, de Cambé. É complicado, sorte que ontem eu não estava para cá. Foi um milagre, não aconteceu o pior, ninguém morreu, né? Verdade, foi mesmo. Ótimo motorista, nota mil para ele. Se não fosse ele desviar, né? Ele teria feito um estrago muito maior. Enquanto descia a ladeira, o caminhão foi acertando tudo o que tinha pela frente. Alguns carros que estavam estacionados foram atingidos em cheio e até arrastados. O veículo chegou a atravessar a outra avenida, derrubar o muro do canteiro e parou no ponto de ônibus que estava vazio. Apesar de todo o dano e do susto, por um milagre, apenas três pessoas se feriram levemente. Entre elas, o motociclista atingido. O motorista do caminhão disse que o veículo perdeu os freios. Ele teria feito de tudo para parar, mas não foi possível. Grades provisórias foram colocadas no entorno do museu.